Boa tarde, pessoal. Chegamos à nossa última atividade desse evento e antes de a gente encerrar definitivamente, a gente queria dar um feedback para vocês de quais foram, o que a gente alcançou e como foi todo esse evento e essa construção do evento. Bom, pode compartilhar a tela aí. Bom, vamos lá. Esse é o início do fim, né? Início do fim de um evento que a gente demorou meses para construir e que foram esses dias que vocês viram aí. E quando chega ao fim de um evento, a gente fica muito com uma dúvida, né? O que a gente conquistou com isso? O que a gente conseguiu alcançar? Onde a gente chegou com esse evento? Então, eu vou passar alguns dados para vocês, para vocês entenderem um pouco mais de como foi a dinâmica do evento. A gente está em oito pessoas na organização, sendo uma docente, dois doutorandos e cinco mestrandos, desculpa, além do apoio da nossa coordenadora Jaqueline. A organização são estes, que vocês já viram lá no início, mas relembrando aqui, vocês vão rever daqui a pouco. A Josiane, que é a coordenadora do evento, a docente. Eu, a Rafa, o Renato, a Thaís, o Junielson, o Alan e a Ana. Foram três dias de evento, com um total de 26 horas de troca de conhecimento, de interação com pesquisadores, de interação entre pessoas de diversos locais, de diversos níveis de formação. Foram um total de 32 palestrantes, sendo 19 mulheres, 13 homens e de 10 instituições diferentes. Ou seja, a gente sempre tenta relembrar que o que vale é trazer gente diferente, de lugar diferente e a gente poder causar uma boa interação para todo mundo. Foram um total de 654 participantes inscritos. A gente se surpreendeu muito com esse número. A gente não esperava que ia ter esse alcance todo, mas a gente se surpreendeu de uma forma muito feliz. Mas quem são esses participantes? Quem são vocês que estão aí do outro lado da tela agora, vendo a gente? São pessoas de diversos níveis de formação, pessoas que ainda estão no ensino médio, que estão cursando um curso técnico, que estão realizando graduação, especialização, mestrado, doutorado. Ou seja, pessoas de diversas idades, de diversas formações que agregaram conhecimento e agregaram muito ao nosso evento. Esses 654 participantes vêm de 170 diferentes instituições, de cinco diferentes países da América do Sul e um país da Europa. Obviamente, o Brasil sendo o país mais representativo, mas além deles, tivemos um participante de uma instituição da Argentina, de uma instituição da Colômbia, de uma instituição da Estônia, de duas instituições do Paraguai e uma instituição do Peru. E os brasileiros, que foram os mais representativos, estavam localizados em 24 estados diferentes, além do Distrito Federal. Sendo que a região mais representativa entre os nossos participantes é a região onde também se localizou o INPA, com 44,5% dos participantes. Os únicos estados que, infelizmente, para a gente, não tiveram uma participação foram o Amapá e o Tocantins, com exceção deles, todos os outros estados tiveram pelo menos um participante. E os estados que mais tiveram participantes foram o Amazonas, que é a sede do INPA, e São Paulo, lá no Sudeste. Só para dar um feedback sobre o nosso canal no YouTube, a gente alcançou um total de 252 inscritos, foram mais de 3 mil visualizações ao longo desse evento, sendo que 63% das pessoas que assistiram os nossos vídeos foram mulheres, e 37% foram homens. E a maioria das pessoas que assistiram estavam na faixa etária de 25 a 34 anos. Mas, enfim, com tudo isso, o que a gente realmente conquistou? A gente conseguiu conectar uma grande diversidade de pessoas, ideias e ideais, de diversos locais, com diversos objetivos diferentes, todos em prol da conservação da biodiversidade, através da construção do conhecimento sobre genética, conservação e evolução. Era o nosso grande objetivo com esse evento, trazer vocês um pouco para a realidade do nosso programa de pós-graduação e para a genética, para a conservação e para a evolução. E, antes de passar a palavra, eu queria deixar essa frase aqui, que me marca bastante, que é de Fritz Miller, que foi um correspondente de Charles Darwin no Brasil, onde ele diz, sem liberdade, não há verdade nem virtude. E eu queria lembrar que esse evento também foi uma expressão de liberdade num momento onde a gente passa por muitos problemas no país e no mundo, e é uma forma de expressar liberdade para a gente alcançar um bem maior para todos, através da ciência. Então, este é o fim, mas, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Josiane Theld. Muito obrigado a todos. Bom, gente, nesse momento, depois da fala do Esteban, eu só queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a todas as pessoas que participaram com a gente desde o começo, que acompanharam os minicursos. Então, a gente preparou um evento com muito carinho, e, assim, a gente está com o sentimento de dever cumprido, né, porque pelos comentários a gente percebe que vocês gostaram. Pedimos desculpas por todos os problemas que podem ter acontecido, tem coisas ao vivo que a gente não consegue controlar, né, mas eu gostaria de agradecer todos os participantes, vocês são, assim, a gente está muito feliz em poder ter trazido todos esses conhecimentos de palestrantes brilhantes para vocês. Então, gratidão, muito obrigado, de verdade. Eu queria agradecer também todos os palestrantes que abrilhantaram o evento, que participaram dos minicursos, das palestras, das mesas redondas e das rodas de conversa. Então, sem o apoio deles, sem eles vestirem a camisa do evento, isso também não poderia ter acontecido tão bem como aconteceu. Eu queria registrar aqui um agradecimento ao INPA, que também apoiou a gente nas questões burocráticas, especialmente a Beatriz e a Eleilza, que estão ajudando a gente com a questão da burocracia do evento e todos os certificados. Então, fiquem tranquilos que todo mundo vai receber certificado. Assim, a questão online muda um pouco a nossa rotina, né, então é tudo novo, mas a gente está preparando tudo, os certificados vão chegar para vocês. Queria agradecer a coordenação do GCBEV, que apoiou muito o nosso evento. Então, nós aqui da comissão organizadora gostaríamos de agradecer a Jaqueline e a Vera, porque sem elas a gente não conseguiria ter feito o evento, a gente sempre precisa de um apoio. Queria agradecer também outros professores do GCBEV, que ajudaram a gente, principalmente na questão inicial e levantamento das informações sobre o workshop. Queria agradecer aqui em especial a doutora Miriam Rafael, a Gislene Carvalho Zilz, a Eliana Feldberg, a Maria Cláudia Gross, e me perdoem se eu esqueci algum nome, que não ao vivo as coisas fogem na cabeça da gente, né, mas queria agradecer todo mundo que de alguma forma ou de outra participou desse evento com a gente nos bastidores. Queria agradecer também discentes e ex-dicentes que compartilharam com a gente informações dos antigos workshops. Então, eu só consegui fazer aquela apresentação inicial, porque teve muita gente que me mandou informação. Queria aqui agradecer a Francijara, Gisele, o Olavo, Vanessa, o Junielson, que está na organização com a gente, e muitas outras pessoas. E agora, para finalizar, eu gostaria de agradecer a esses meninos que se dedicaram muito a esse evento. Então, a nossa comissão organizadora, a gente já tem um tempo que está gastando energia com isso, e eu acho que hoje todos eles estão muito felizes, né, então eu queria agradecer vocês, porque, assim, o evento começou com eles, e eles me chamaram para fazer parte. Então, eu queria agradecer vocês por terem me convidado, por me dar essa oportunidade. Eu sei que a gente passou alguns apuros, né, tivemos estresse, mas que evento que não tem, mas o resultado foi muito positivo, e nesse momento, eu queria agradecer muito eles, eu queria que eles abrissem as câmeras deles para vocês conhecerem, já que a maior parte deles acabou não aparecendo para os participantes. Então, coloquem todos vocês aí. Olha, todos estão bonitinhos, e aí eu abro a palavra para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, eu estava por trás das câmeras esse tempo todo, atuando como moderadora das salas aqui no StreamYard, e eu agradeço a presença de todo mundo, porque, como eu disse, foram três dias de workshop, mas a gente já estava aí na luta há meses, toda semana reuniões, planejamentos, e é muito satisfatório ver que está todo mundo gostando, está todo mundo elogiando, os palestrantes também agradeço a todos, e parabéns, gente, parabéns vocês também, muito obrigada, e essa comissão foi sucesso. Eu também gostaria de agradecer por ter sido convidada a fazer parte da comissão organizadora do evento. Sou a Rafaela, e assim como a Thaís, estava na organização das salas ao longo dos três dias. Eu gostaria de agradecer também a todos os palestrantes que contribuíram com informações maravilhosas para o nosso workshop, e parabenizar a nossa equipe, que trabalhou muito bem com o mundo, e ao meu ver, conseguiu construir um evento muito positivo. E obrigada a todos que se inscreveram, afinal a gente fez esse evento para vocês, e a participação de vocês foi fundamental no decorrer dos nossos dias. E muito obrigada, mais uma vez, por todo o conhecimento que eu queria no momento da apresentação do evento. Eu gostaria de complementar também, que as meninas já disseram. Foi a primeira vez que eu estive num evento, organizando um evento, e foi maravilhoso. Assim, eu acho que eu posso dizer por todo mundo aqui, realmente superou a nossa expectativa pessoal. Vocês, né, super participaram, a gente viu que vocês estavam gostando do que a gente estava fazendo, então valeu a pena cada reunião, cada momento que a gente tirou para pensar, para organizar como fazer esse evento. E realmente, ele foi pensado para vocês, para tentar, falar com cada um de vocês, para que tenha que interessar para cada um. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por tudo. Doutora Jadiane, doutora Jaqueline, doutora Vera, a todos os envolvidos, meus colegas, curso também, está sendo maravilhoso esse aprendizado. Eu aproveitei cada palestra, sei que vocês também. Obrigada. Eu também queria agradecer a todos, a todos da comissão, sou o Alan, estou aqui por trás também, nas informações do site, mandando e-mails a vocês, quero agradecer, muito, muito mesmo, muito obrigado, a participação de todos. Então, também gostaria de agradecer, assim como todos, que já falaram sobre as pessoas que a gente precisa agradecer, como professores, palestrantes, e tudo mais, em especial a dedicação de cada um que faz parte da comissão, seu esforço, seu talento, para que todo o evento fosse um sucesso como foi. Então, muito obrigado, gente, e parabéns. Bom, pessoal, eu também gostaria de dizer que sem participantes, sem uma equipe engajada, sem os palestrantes, não se faz um evento, e essas três partes foram fundamentais para que a gente obtivesse sucesso na revelação desse décimo workshop do GTBEV. Então, é só reforçar os agradecimentos aos palestrantes que trouxeram seus conhecimentos para repassar os nossos participantes. A gente fica feliz com a colaboração de cada um de vocês e com a participação de todos, para que esse workshop fosse o que ele foi. A gente fica com a sensação de dever cumprido, de missão cumprida, e esperamos que outras pessoas ou parte dessa equipe possa dar continuidade a essa história, né, que já vem sendo escrita no GTBEV nos próximos anos. Então, é isso, agradecer especialmente à doutora Jaqueline que está sempre aberta a ajudar, né, apesar de todas as atividades que ela tem, mas ela está sempre buscando dar o suporte necessário que a gente precisa e a Josi por ter gerido muito bem essa equipe. Parabéns a todo mundo que se envolveu, se dedicou e é isso. Bom, eu já falei bastante durante esse evento, mas eu queria mais uma vez deixar meu agradecimento a todos os participantes, a todos os palestrantes. Meu, muitíssimo obrigado a toda a equipe que ficou aqui por trás das telas o dia inteiro correndo para resolver perrengue, para resolver o problema que aparecia no meio do caminho, para colocar essas lives para rodar. Vocês viram principalmente eu, a Josiane e o Junielson que a gente participou mais falando, mas esse pessoal foi incrível porque eles fizeram tudo isso aqui acontecer. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Bom, pessoal, todo mundo, né, já se apresentou, então eu passo a palavra para o Renato agora. pessoal, eu gostaria de, na verdade, um momento aqui de emoção no evento e uma surpresa para vocês porque não estava no cronograma. Nós vamos apresentar um vídeo para homenagear duas docentes que são importantíssimas para o PPG e que estão encerrando um ciclo na coordenadoria do programa. Elas fizeram um brilhante trabalho nessa coordenadoria e merecem todo o nosso reconhecimento. as doutoras Jaqueline Batista e Vera Val são, como vocês irão perceber nos relatos dos docentes, além de excelentes pesquisadoras, professoras e orientadoras, exemplo de parceria e cooperação, o que é fundamental no nosso meio. Assistam conosco esse vídeo no qual vários docentes puderam expressar seu carinho, admiração e gratidão pelas homenageadas. Meu nome é Vanessa, eu fui aluno de mestrado aí no GCBEV no ano de 2016 e a minha orientadora foi a professora Vera Val. A professora, ela sempre foi uma verdadeira mãezona para todos os alunos dela, porque ela sempre acolheu muito bem todos nós e mesmo ela vivendo ocupada, ela sempre arranjou um tempinho para conversar com a gente, tanto sobre assuntos do mestrado quanto até problemas pessoais, ela sempre estava aberta e disposta a nos ouvir e é por isso que eu tenho um grande carinho por ela, muita admiração também e eu sinto muita saudade da senhora, professora. Um abraço. Meu nome é Luiz, eu fui da turma de 2016 do GCBEV, fui aluno da professora Vera Val e a professora Vera é uma pessoa muito ocupada, mas sempre foi muito acessível e nas nossas conversas levou para perceber o quanto que ela se importava com a família, o quanto que gostava de ser mãe e isso era uma característica tão forte nela que ela estendeu isso aos seus alunos. Então, a melhor definição da professora Vera é que ela é uma mãezona. Eu tenho certeza que outros alunos irão falar a mesma coisa. Eu sou muito grato ao que ela me ensinou e o quanto me ajudou. Tchau, professora. Olá a todos. Oi, professora Vera, tudo bem? Então, nove anos que eu sou aluno da professora Vera e são nove anos de muito aprendizado, nove anos com essa pesquisadora incrível, essa orientadora incrível, essa mulher incrível. Essa relação eu já sinto a professora não só como uma orientadora, mas também como uma mãe e tem sido um prazer trabalhar com a senhora. Muito obrigado por esse período na coordenação do curso, professora Vera, professora Jaqueline também e abraços. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Carolina Leitão, eu sou a Egressa do PPG de Genética, Conservação e Biologia Evolutiva e estou aqui para falar de duas pessoas incríveis que eu tive o prazer de ter na minha vida, não só acadêmica como também pessoal, que são as doutoras Jaqueline Batista e a doutora Vera Aval. Bom, a Jaqueline foi meu primer, minha iniciadora, na Biologia Molecular, ela que me mostrou os primeiros passos, as primeiras experiências, as primeiras técnicas e mostrou a dedicação, a competência que uma mulher e uma cientista deve ter ao longo dessa jornada. E a doutora Vera, minha eterna mãe, minha amiga, ela sempre esteve presente na minha vida e foi fundamental em momentos pontuais que só a gente sabe que sempre isso vai ser meu guia, sempre vai ser minha luz e com certeza um outro grande exemplo que eu vou levar para sempre, para sempre mesmo é na minha vida profissional, Então, um cheiro bem grande para vocês dois, tenho certeza que todos reconhecem a contribuição que vocês fizeram não só na vida dos alunos, como também do curso, como também do programa e desejar a vocês sempre muita luz, muita vida e que outros tenham o prazer de estar com vocês, de receber esses ensinamentos que vocês passam para a gente tão grandiosamente, tá? Um beijão no coração de vocês dois. Olá, eu sou a professora Graziane do Departamento de Morfologia da UFAM, ex-aluna do PPG de Cebev e também da professora Vera Val. Professora, a senhora é um exemplo para todos nós, cientistas, mulheres e que queremos trabalhar de forma ética, honesta e com responsabilidade. Obrigada por contribuir com a formação de tantos alunos e também por permitir que eu continuasse a minha jornada científica ao seu lado. Parabéns e obrigada. Oi! O que falar de Vera Val? Eu trago aqui as palavras de mais de 160 alunos formados por você. Que mulher maravilhosa você é, professora. Você me recebeu de braços abertos naquele laboratório assim como todos os seus alunos e você formou cada um deles com muito amor, muita paixão e pode ter certeza de que também você levou um pedacinho de cada um deles dentro do coração de cada um, da formação de cada um. Que mulher maravilhosa você é! Vida longa você, professora! Beijo! Olá! Eu sou Juniel, sou aluno de doutorado do GCB visto como representante dos discentes desde julho deste ano onde eu pude acompanhar um pouco mais de perto o trabalho da doutora Jaqueline e da doutora Vera Val. Nesse tempo eu pude perceber o quanto que elas são realmente muito comprometidas, muito dedicadas e cuidadosas com todas as questões que envolvem o programa e também questões relacionadas a nós discentes o quanto que elas procuram ver cada caso cada situação com um olhar humano a gente tem uma coordenadora uma gestão super acessível e isso é muito bom então eu quero aqui parabenizar externar eu acho que em nome de todos os discentes a gratidão que a gente tem por vocês por uma gestão tão brilhante tão maravilhosa que está sendo feita e com uma colaboração imensa para o nosso programa eu acho que a gente só tem realmente a agradecer obrigado um abraço virtual em vocês Olá me chamo Juliana Silva sou aluna de mestrado do GCBEB do UMPA e tenho como orientadora a doutora Jaqueline Batista que vem me orientando então né desde o PIMIC e eu tenho muito a agradecê-la pelo fato de ela ter aceitado o desafio de trabalhar com genética de plantas então saindo um pouco ali da zona de trabalho dela que é mais com os peixes eu tenho muito a agradecer por esses anos de orientação agradecer pela profissional que ela é pela coordenadora que ela é pela pessoa que ela é então doutora Jaqueline muito obrigada e parabéns por todo o seu trabalho minha empresa do programa de biotecnologia recursos naturais da Amazônia doutora Jaqueline é minha orientadora e eu tenho muito gratidão pela doutora Jaqueline pelo fato dela ter me dado a oportunidade quando muitas pessoas fecharam a porta para mim pelo fato de saber das minhas limitações de eu não ter feito o PIMIC de eu ter vindo do interior e ela me acolheu de braços abertos e me deu essa oportunidade de conviver com o Grupo Pirada e cada dia que passa eu aprendo muito mais e eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração por tudo que a senhora fez e que a senhora tem feito por mim Olá meu nome é Moisés sou aluno do curso de pós-graduação em ciências de florestas tropicais do IMPA nível mestrado bem dizer que é uma honra e uma grande satisfação ter a doutora Jaqueline Batista como minha co-orientadora e colaboradora do meu trabalho dizer que além de ela ser uma grande pesquisadora é também uma grande educadora pois nesse pouco tempo que a conheço muito tenho aprendido com ela é uma pessoa amiga uma pessoa muito solidária agradeço a oportunidade por ter aberto as portas do laboratório temático de biologia molecular para que eu pudesse realizar minha pesquisa e agradecer também todos os seus ensinamentos é uma pessoa também muito sábia peço a Deus que derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida e sobre sua família doutora Jaqueline muito obrigado por contribuir com a minha formação céu boa tarde eu sou Renato de centro doutorado e orientado pela Jaque a Jaque ela foi uma pessoa que me acolheu desde o primeiro instante desde as primeiras trocas de e-mail e nesse tempo que a gente está junto eu pude perceber características qualidades importantes ela consegue extrair seus orientados o melhor de cada um e ela consegue ser presente no dia a dia de cada um de seus orientados são qualidades que eu admiro na Jaque então Jaque saiba da minha gratidão forte abraço muito obrigado Olá meu nome é Flávia Fernandes sou docente doutorado do INPA e orientada da doutora Jaqueline Batista a doutora Jaque aceitou ser minha orientadora em 2017 mesmo não dominando da área da micologia desde lá eu conto com seu apoio sua orientação e suas ideias para o nosso estudo de genética de leveduras além disso a doutora Jaque é uma orientadora mãe zona que sempre se preocupa com o bem-estar dos seus alunos e sempre nos incentiva a seguir e melhorar sempre mesmo que aconteçam algumas surpresas no caminho ela sempre nos apoia é por isso eu gostaria de deixar aqui meus sinceros agradecimentos a Jaque obrigado por tudo que fez e tens feito por mim eu peço que Deus sempre ilumine a sua caminhada muito sucesso meu nome é Diego Marvignier Cajudeira de Albuquerque eu sou mestre em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia e CEO da Startup Oraneal Biotecnologia essas foram as duas grandes contribuições que a doutora Jaque teve na minha formação profissional não para por aí não vai parar por aí atualmente nós somos sócios da primeira Startup em Análise Genética da região norte do Brasil eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso parabéns pelo excelente exemplar trabalho que vem desenvolvendo no IMPA gostaria de manifestar todo o meu carinho respeito e admiração que eu tenho pela senhora obrigado por tudo coraçãozinho Olá eu me chamo Gisele Moura sou aluna do PPGC BEV e orientando da doutora Jaqueline também não poderia deixar de vir aqui externar através desse vídeo todo o meu carinho e agradecimento a essa atual gestão da doutora Jaqueline e da doutora Vera Val muito obrigada meninas por essa gestão tão humana e ativa agora também quero deixar aqui através desse vídeo o meu agradecimento também a minha coordenadora barra orientadora a doutora Jaqueline Batista que já vem me acompanhando e que me deu oportunidade de entrar para o mundo da pesquisa desde o meu PIVIC e que me acompanha me lapidando até aqui o atual momento que é o doutorado muito obrigada Jaqueline pela oportunidade e você é responsável por essa profissional que eu me tornei a minha eterna gratidão Olá eu sou Chiara Formiga edicente de doutorado da doutora Jaqueline no curso de GCB na verdade ela me ensina desde muito antes do doutorado desde a graduação quando nós ainda éramos estudantes então eu acho que eu fui a primeira pessoa que ela ensinou a extrair DNA então são muitos anos muito tempo de parceria muito tempo de aprendizado Jaqueline é muito bom trabalhar com você é muito bom poder aprender com você durante tanto tempo eu só posso desejar para você tudo de bom muito sucesso e parabéns por tantas orientações tanto tanta contribuição com todas as pessoas que você tem orientado ao longo desses anos um abraço Olá me chamo Daniel e tive a oportunidade de ser orientando da doutora Jaqueline da Silva Batista tive a oportunidade de conhecê-la e posso dizer que é uma orientadora que todo orientando gostaria de ter extremamente acessível e amiga quero parabenizá-la pelo brilhante trabalho e profissional que ela é e posso dizer que a experiência de ter tido esse trabalho com ela no doutorado foi muito positivo então parabéns doutora Oi Jaqueline tudo bem estou aqui para me juntar ao pessoal da pós-graduação teus alunos os nossos colegas professores para te dar os parabéns por esse trabalho todo que tu tem feito na frente da pós-graduação do IMPA por toda a tua ajuda teu esforço tua dedicação fizesse um excelente trabalho esse tempo todo e dizer que eu fico extremamente feliz em ter observado essa trajetória desde a primeira vez que tu foi fazer um PIBIC lá comigo e fez o teu mestrado e teu doutorado e hoje você chegou onde você chegou e tudo isso graças ao teu esforço ao teu trabalho então receba meus parabéns um grande abraço e que a gente consiga continuar cooperando ainda por muitos anos pelo IMPA tá bom um abraço em um meio contando a competição as grandes vitórias nascem uma cooperação fazer ciência sem difamação com pessoas que nós tratamos como irmãos que nós dá motivação que nós extraem inspiração e que nós toca o coração palavras personíficas nessas mulheres prova de que na parceria na parceria muitos se crescem a doutora Vera Ival e a minha mãe a gente agradece a gente agradece por todos os exemplos da família GCEBED um abraço beijo a todos e beijo a todas as colegas então doutora Jaqueline nós lhe agradecemos foi a forma que nós encontramos de homenageá-la tá em nome de todos os discentes que reconhecem o incansável trabalho frente à coordenadoria do programa e o programa certamente não seria o mesmo se não fosse você e a Vera Ival é firme com a palavra para você poder expressar e também acredito que encerrar o evento junto com a Josi se for o caso tá muito obrigado ai gente eu tô sem palavras eu já chorei os montes aqui foi uma surpresa muito grande eu acho que eu tava eu acho que eu não tava no mesmo time assistindo com a live por isso que eu acabei demorando um pouco pra entrar eu acho que até o finalzinho eu não consegui eu não consegui ver mas depois eu quero rever eu acho que eu vou querer rever várias vezes eu quero agradecer muito assim a essa homenagem eu não esperava eu quero dizer pra 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 todos os discentes do programa que a o retorno de todo de todo esse trabalho é ver o sucesso de vocês é o desejo que eu tenho de ver a um sucesso profissional de vocês eu tenho certeza que esse desejo não é só meu é de todo o conselho de todos os professores do programa quero dizer quero dizer que o trabalho que a gente vem fazendo é com muito esforço com muito carinho é visando esse esse objetivo quero dizer pra vocês também é que vocês são importantes cada um de vocês são importantes agradecer aos professores aos docentes do programa aos membros do conselho aos membros aos membros da comissão de bolsas aos representantes discentes cada um tem a sua parcela de contribuição as nossas bolsistas PNPDs que foi a Renata Pirani agora atualmente Tiara agradecer cada um cada um de vocês são importantes no nosso programa podem ter certeza quero dirigir minha palavra assim aos especialmente assim aos meus orientados quero dizer dizer que fiquei muito emocionada com todas as palavras e eu quero dizer pra vocês que eu acho que eu aprendo mais com vocês do que vocês aprendem comigo podem ter certeza disso cada um de vocês é um aprendizado é uma experiência é muito interessante podem ter certeza é e assim agradeço muito a participação do meu marido Daniel do meu filho nossa até do Zegon do meu orientador do meu orientador do coração dessa pessoa que eu admiro muito 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 e que fico e sou muito feliz e grata por tê-lo tido como orientador e feliz que ele está feliz com a minha trajetória né muito obrigada gente por essa homenagem e assim eu quero eu quero agradecer e externar a minha alegria imensa né com a realização desse evento a sensação tão positiva de poder contribuir com a com a divulgação com a difusão com a popularização do conhecimento de compartilhar com vocês né a nossa conhecimentos e pesquisas que estão sendo realizadas a na na no âmbito da genética conservação biologia evolutiva muito feliz pelo alcance sensacional que teve o evento que dificilmente dificilmente teríamos todo esse alcance se ele fosse presencial é o lado bom do lado ruim essa frase eu aprendi também com o orientador então assim eu quero dar palmas virtuais a toda a comissão agradecer a esse time a doutora Josiane recém foi uma aquisição sensacional que o programa teve ela é recém credenciada no programa ela foi a coordenadora desse evento e junto com os discentes que fizeram parte dessa comissão agradecer imensamente por terem aceitado esse convite e o desafio de organizar esse evento nesse formato e num cenário mundial de pandemia que todos estamos vivendo agradecer com muito carinho todos os 32 palestrantes que participaram do evento se disponibilizaram em compartilhar seu conhecimento um pouco da sua trajetória contribuir com conhecimento e experiências fiquei extremamente feliz de saber que 170 instituições pessoas ligadas a essas instituições se inscreveram no evento agradecer também a participação desses mais de 600 inscritos que tiveram no evento espero que vocês tenham gostado ele foi feito por esse time foi organizado por esse time com muito com muito com muito carinho podem ter certeza disso tenho certeza que eles deram melhor que eles puderam e assim eu também quero fazer um marketing deixar o meu merchan aqui que a seleção de doutorado continua aberta ela vai até o dia 14 de maio de 2021 aos que querem saber sobre a seleção do mestrado ainda teremos notícias sobre como será o próximo processo de seleção então fiquem ligados nos canais de notícia tanto do do INPA quanto do programa nós estamos nas redes sociais né nos nos visitem lá que as novidades as informações serão divulgadas então gente eu só assim a a nossa gestão ela ela esse ano eu creio que se finalizará e eu 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 quero agradecer a oportunidade de antemão de de ter tido a experiência de estar na coordenação quero dizer que eu aprendi muito com cada um com a doutora Vera Vera Val como eu aprendi com essa mulher ela é fantástica realmente eu 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 concordo imensamente com cada palavra de seus orientados e orientandos como eu aprendi com ela agradecer o apoio da doutora Eliana Feldberg que há anos está na verdade ou na coordenação ou no conselho ela também é uma mãezona quero agradecer muito a participação dela dizer que eu aprendo muito com ela também agradecer a doutora Daniela Matoso que esteve conosco no conselho que deu sua contribuição obrigada pela oportunidade de ter estado conosco no programa como membro do conselho ela também é professora do programa com estudantes na orientação agradecer a doutora Gislene que foi a coordenadora antes de eu assumir e a qual eu recorro quando tenho dúvidas ela foi ela foi minha mentora e e ela me ajudou muito nessa transição nessa trajetória uma pessoa assim que eu só eu só tenho elogios e como eu aprendi com ela muito obrigada Gislene muito obrigada mesmo quero assim agradecer também a oportunidade de conviver com os estudantes na comissão de bolsa no conselho em todas as situações que a coordenação envolve nós nós da coordenação sempre sempre que possível gostamos de estar com vocês envolvê-los vocês nas questões a voz e a opinião de vocês é sempre muito importante para nós muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estar junto conosco nessa caminhada agradecer todos vocês quem esteve conosco como representante de CENTE a Luciana Fé a Francijara Araújo o Eric a Simone a Chiara e agora o Junielson e o Renato muito obrigada agradecer aos membros da secretaria que estiveram apoiando a secretaria do programa muito obrigada também a todos vocês agradecer a administração do do INPA a doutora Beatriz ao doutor Paulo sempre muito acessíveis e sempre prontos a contribuir com a pós-graduação agradeço bastante muito obrigada gente por tudo eu passo a palavra para a doutora Josiane que eu não tenho palavras mas para agradecer o quanto foi importante a atuação dela e de todo o seu time na frente desse evento e eu quero ficar eu sou extremamente grata por essa homenagem obrigada foi realmente uma surpresa imensa e que eu já chorei aos montes obrigada Josiane obrigada Dicentes obrigada a você que está conosco até agora Bom gente eu só gostaria de agradecer a família GCBEV por ter me acolhido não vou falar muito não porque senão eu também vou começar a chorar então muito obrigada a todos e a gente finaliza por aqui e esperamos vocês no GCBEV e no workshop do ano que vem então é isso obrigada Josiane obrigada meninos vocês foram nota mil beijo e um abraço virtual a todos vocês tchau tchau